Aí, tudo bom, querida? Prazer em conhecer você, assim, mesmo por vídeo, já tinha visto teu Instagram, né, e tudo mais, mas é muito bom estar aqui com você pra gente poder conversar um pouquinho hoje sobre esse tema, e eu queria até que você se apresentasse, porque eu marquei você hoje, tá lá, sacerdotisa alquimia, né, então assim, quem é essa pessoa, o que que ela desenvolve, né, porque afinal, também os olhos essenciais, mas eu acho que tem mais coisas, né, que você desenvolve, e antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui, primeiro agradecer a sua presença, eu sei que você tá tomada de várias, várias programações aí, e abriu espaço na agenda pra gente conversar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, o que que envolve esse sacerdotisa alquimia, né? Sim. Bom, primeiro, Luiz, muito prazer, fico muito feliz de estar aqui, é como você disse, a gente nos conhece, mas conhecemos pessoas em comum que são muito especiais pra mim e pra você, então, também tô feliz de estar fazendo uma primeira live no ano, esse ano ainda não tinha feito nenhuma, eu gosto bastante. Então, obrigada pelo convite, e um prazer estar conhecendo as pessoas da sua rede. Bom, sobre a sua pergunta da sacerdotisa alquimia, sacerdotisa alquimia é o nome da minha marca de alquimias terapêuticas, então, quando eu criei um Instagram, eu já atendia, eu já tinha um caminhar como psicoterapeuta, e eu criei um Instagram pra minha marca, foi quando eu comecei a desenvolver os perfumes medicinais, as alquimias terapêuticas e até cosméticos no início. Só que depois de um tempo, isso já faz muitos anos, que a marca nasceu em 2014, então a marca vai fazer esse ano, agora de 2023, 8 anos, 9 anos, 9 anos, acho que é isso, hein? Eu sou de humanos fazendo cálculo, assim, rápido, mas, e dado momento, eu vi que era um pouco estranho eu separar o meu trabalho, tinha a sacerdotisa alquimia, que era a marca, e tinha a Amanda, que atendia, que conduzia círculos, que dava os cursos, então, eu fui, de repente, abrindo o meu Instagram também, para a Amanda completa, né, não só para a marca, e acabou ficando, sacerdotisa alquimia já era como me conheciam através da marca, então, eu mantivo o nome no Instagram, né? E depois veio o podcast, aí quando veio o podcast, eu decidi manter o sacerdotisa, o podcast se chama Diário da Sacerdotisa, que daí é minha veia da comunicação, minha veia é a comunicação professora, que eu gosto muito de compartilhar conteúdo, acredito muito na democratização dos conteúdos, do conhecimento, e, enfim, então, é por isso que eu uso esse nome, e esse nome, ele já engloba, é como, ele é um unificador, na verdade, de todos os meus trabalhos, porque tudo que eu faço, todos os meus atendimentos, os meus estudos e o que eu leciono, eles vêm de uma mesma origem, que é a alquimia, e a alquimia, ela nasce e é muito desenvolvida pelo sacerdócio, pelas sacerdotisas e pelos sacerdotes, que eram os antigos médicos, terapeutas, era tudo, eles eram tudo, né, depois que vêm as separações, isso lá, 3 mil anos antes de Cristo, a gente está falando, né, muito antigo, então, é um nome que, para mim, tem muita força e diz muito, depois eu me manquei, falei, não, diz muito sobre tudo que eu faço, não é só a marca mesmo, então, por isso o nome. Maravilha, maravilha, e eu, até a palavra alquimia, é uma palavra que, também para mim, né, dentro da minha trajetória simétrica, é algo que foi ter mais sentido quando eu fui fazer uma especialização em psicologia analítica, né, que foi estudar o Jung, e o Jung passou muitos anos, né, da sua vida estudando as pranchas alquímicas, os tratados alquímicos, as imagens alquímicas, e foi algo que tocou profundamente, porque são, assim, são arquétipos muito primordiais que, realmente, fazem a gente tocar num ponto da nossa alma, que não é o ponto racional, né, e eu acho que, talvez, o grande parte, né, do teu trabalho seja, justamente, né, tocar numa parte que, muitas vezes, não é reconhecida ou não é racionalizada, e aí, eu só queria, antes de entrar no assunto dos olhos essenciais, fala um pouquinho, assim, sobre o que que seria, então, esse corpo de terapias que você trabalha hoje, eu sei que você dá alguns cursos, localiza um pouco aqui o nosso público. Vamos lá. Então, por onde começar? Bom, eu vou usar minha própria bibliografia, então. Eu comecei os meus estudos, eu digo estudos do mistério do ser, né, porque, quando comecei, eu tava ali tateando, pela astrologia. Então, a astrologia, pra mim, foi a porta de entrada das drogas, do mistério, né, foi a minha porta de entrada a essa curiosidade imensa do que é o ser humano e dessa relação do ser humano com o todo, né, então, desse profundo individual, desse mergulho profundo de um baú imenso que existe dentro de mim, e ainda da interação disso com todos, meus ancestrais, quem veio antes, quem veio depois, a minha alma, eu tenho memória, eu tenho vida passada, tem as estrelas, tem a Terra, né, é tanta... Enfim. Então, a astrologia foi o início, e quando eu comecei a estudar astrologia, eu tava na faculdade de comunicação social, e aí eu já saquei que eu queria estudar psicologia. Então, eu terminei minha faculdade e fui fazer pós-graduação em sócio-psicologia. E exatamente por esse desejo, do micro e do macro, né, então eu estudei a minha... Meu estudo da psicologia já nasceu junto com a sociologia e antropologia. Então, pra mim, não tem um... É claro que tem um estudo do indivíduo, mas eu sempre... É impossível isolá-lo, né, sempre tem o todo. Então, aí foi quando eu me debrucei na psicologia, junto com a antropologia e sociologia, e a antropologia me envolveu muito, principalmente o estudo das religiões e da esotérica, né? Então, comecei também a tatear e tudo mais. Enfim, nisso, eu já abri e entendi que existia alquimia. E comecei naqueles estudos, né, o Cabaleon, Hermes Trimegistro, tudo muito... De pegar os livros na Livraria Cultura e falar, Nossa, isso daqui faz tanto sentido pra mim, né? Enquanto eu abria outros e falava, não tô entendendo nada. E fui entendendo também que tem conteúdos que parece que já estão dentro do nosso ser e que a gente relembra, né? Então, esse foi o caminhar. E aí, bom, dentro do estudo do... Fui depois fazendo outros cursos dentro da psicologia, fui pra psicologia analítica junguiana, pra transpessoal, e me iniciei numa técnica que se chama leitura de alma, que é uma técnica de canalização, que daí já é algo bem diferente pros psicólogos e principalmente os médicos, que é de um campo real, de apenas campo vibracional, né? De acessar uma alma, de acessar a história de uma alma pra além de um corpo, pra além de um ego. Então, já é algo bem, assim, não pautável, né? E eu digo que esse é meu principal trabalho, porque ele é a estrutura, ele não é a base, ele é a estrutura, ele é o caminho de tudo que eu faço. Enfim, nesse desenvolvimento do atendimento, eu atendendo e tudo mais, atendendo com o mapa, atendendo com a psicoterapia, eu queria trazer as plantas, eu queria trazer a terra, eu queria... Eu falei, ai, eu sinto falta de um suporte, né? Não é só eu, de ter mais gente comigo, de ter mais gente não, de ter as plantas. E aí, temos algo aqui que nos conecta, e minha mãe tá aí online, que eu sou filha de médica homeopata. Então, eu cresci... Essa é minha base, né? Minha base de lidar com o meu corpo e com saúde, eu fui criada, desde neném, por uma médica, que é homeopata, então, que me cuidava com homeopatia, que me cuidava com floral, com fito, às vezes também, por conta da medicina chinesa, que ela faz acupuntura. Então, pra mim, a minha relação com... E eu falo saúde, não doenças, como é saúde, era muito natural que fosse através da natureza. E ainda mais eu, que tenho um quadro de alergia, várias helopatias, então, e é isso até hoje. Só que olha que interessante, né, Luiz? Porque era homeopatia, era fitoterapia, era floral, aromaterapia, nunca... Nunca, nem sabia o que era, não tinha contato com o alo essencial, nada. E quando eu decidi estudar, foi algo que me atravessou. Falei, nossa, os olhos essenciais. E comecei a estudar. E aí, o estudo foi de um curso, eu já montei minha bancada, e aí comecei a experimentar, comprar muito o alo essencial e fazer experimentação na bancada, e direcionando para os meus amigos e familiares, né? E usa, e vê o que que acha, e tal, e tal, e tal. Os cobaias, né? E é necessária a experimentação, alquimia sobre experimentação. Então, fui experimentando, foi quando nasceu a marca Sacerdotisa Alquimia, e aí, nesse momento, para mim, tudo clareou, porque quando a gente pega a alquimia, tem uma estrutura que é o saber do céu, que é a astrologia, a perfumaria medicinal, principalmente quando a gente vai para o Egito, que é o berço mesmo, a perfumaria medicinal, tem esse saber, tem o saber da astrologia, e tem o que eles chamam de psicologia mística, uma tradução contemporânea, que, para mim, é, então, dentro da psicoterapia, leitura de alma. Eu vi, então, que todos os atendimentos que eu fazia, e os cursos que eu dava, estavam nessa estrutura, e é a estrutura desse saber ancestral, que é a alquimia. E aí, faz uns três anos que eu montei o Laboratório Sacerdotisa, que é a minha escola, é um centro de estudos alquímicos, que tem os saberes da Terra, que é a minha capacitação em aromaterapia e perfumaria medicinal, a iniciação e leitura de alma, que é o que te dá abertura para acessar esses saberes, para além da mente, tanto da Terra, tanto do Céu, e os saberes do Céu com a astrologia. Então, hoje, eu me dedico a dar os cursos, ter esse centro de estudos, que a gente tem nossos encontros, os atendimentos, e tem as alquimias ainda, eu estou num momento de renascimento, que eu tive que parar por conta da escola, agora retomando com parcerias, e tem o podcast, que é a minha veia aí, comunicóloga, né? Então, acho que esse é um bom resumo, que fala um pouco de biografia e fala também de onde eu transito na atuação e também na construção de propostas, de conhecimento, de vivências, por aí. Muito legal, muito legal, porque na biografia você já também trouxe um pouco da tua compreensão de onde você localiza essa parte que a gente vai falar mais hoje, que são os olhos essenciais, essa questão da Terra e tudo mais, mas também encontrei ressonância aqui, porque também tive muito contato com a astrologia, o meu avô materno foi astrólogo e meus irmãos são astrólogos e eu acabei entrando nessa onda e estudei astrologia há um bom tempo e, claro, não faço mapas hoje, mas gosto para meu autoestudo e faço minhas revoluções e meus mapas, tem alguns astrólogos que eu costumo frequentar e às vezes até a gente faz umas reuniões familiares de discussão astrológica do que está rolando e acho, sim, uma ciência muito interessante de realmente você poder perceber mais amplo, né? Então, a astrologia para mim tem um carinho especial e essa questão já que você localizou bem, então, assim, estamos falando de olhos essenciais, estamos falando das plantas, estamos falando de uma energia ligada à Terra, né? E aí eu queria que você, você já falou lá que vem desde o Egito, está desde lá atrás, muito antigo. Queria que você falasse um pouco, então, sobre olhos essenciais, afinal de contas, o que são os olhos essenciais, né? Porque até, depois eu faço uma complementação, né? As pessoas podem confundir, pode tudo no mesmo balaio, né? Homeopatia floral, óleo essencial, fitoterapia, tudo a mesma coisa, e não é bem assim, mas eu queria que você definisse um pouco esse processo, o que é o óleo essencial, e assim, até um pouco, qual é o processo, né? Que envolve como é que é, como é que se chega com aquele frasquinho que a gente compra, né? Tá. Então, vamos lá. O que é o óleo essencial? A principal diferença do óleo essencial, da aromaterapia, para todas essas outras naturopatias, e medicinas que vêm da natureza, como a homeopatia, fitoterapia, floral, a própria alimentação, é o quê? São plantas aromáticas apenas. Isso já difere completamente. Então, são plantas medicinais aromáticas. A homeopatia, nem é só planta, né? Para começar por aí. Tem mineral também, tem animal. Afito são ervas, não só aromáticas. Floral são de flores. Então, aromaterapia são apenas plantas medicinais aromáticas. O que é o óleo essencial? Vamos lá. O óleo essencial, ele é um... Para quem nunca teve contato com o óleo essencial, primeiro que você geralmente vai encontrar ele com 10 ml. Então, ele é bem pequenininho, porque ele é um super concentrado. E ele tem um aroma. Ele é cheiroso. Cheiroso não, ele é aromático, porque cheiroso tem um julgamento de valor que é bom. Ele é aromático. Então, todo o óleo essencial vai ser aromático, porque eles são moléculas aromáticas. Ele é volátil. O óleo essencial está volatizando aromas, moléculas aromáticas. O óleo essencial, a planta, produz um óleo essencial pelo seu metabolismo secundário. Então, o primário é o quê? Respirar e se alimentar. E o metabolismo secundário é a relação com o meio ambiente. Então, a planta ali, vivendo neste ambiente, neste meio ambiente selvagem, que ela vive, cheio de perigo, insetos, outras plantas, tempo, temperatura, clima, é frio, é seco, é quente, é chuva, é bicho que veio e comeu, é outra planta que estrangulou. Meio selvagem, que a gente, bicho ser humano, a gente está tão protegido a quatro paredes que a gente esquece que a gente é bicho que é isso aí que acontece. Então, a planta, ela vive nesse universo que a gente se brindou um pouco. E o óleo essencial é uma maneira o quê? De ela interagir com esse meio ambiente. E por que que ela produz um óleo essencial? Eu estou falando que ela não produz o óleo essencial, isso é um pouco errado o que eu estou falando, porque o óleo essencial já é a destilação da planta para produzir o óleo essencial. Então, eu estou falando de uma maneira um pouco mais grosseira, mas para vocês me entenderem. Então, ela vai produzir essas moléculas aromáticas para se defender, ou seja, para sobreviver e para o quê? Para procriar, para garantir a perpetuação da espécie, que é o que o meio aqui biológico faz. A gente está querendo sobreviver e está querendo procriar, dar continuidade à espécie. Planta, a mesma coisa. E o óleo essencial está aí. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. só que uma planta e está dando fungo, está com fungo na minha raiz. Geralmente, então, nesse lugar que eu sou plantada aqui nessa cidade, nesse país, ele é úmido e dá fungo na raiz. Eu, com a minha super inteligência, começo a criar o quê? Dentro de mim um composto que é antifúngico e que vai ali para as minhas raízes. Então, as minhas raízes começam a exalar uma coisa com cheiro forte que é antifúngico. Se eu pego essa raiz e aí tem um processo de eu pegar essa raiz e passar por esse processo de transformação porque a destilação é uma das operações alquímicas, não apenas ela. Então, passa por um processo de destilação. Pega essa raiz da planta, coloca para destilar, separa, então, a água vai para um canto, o óleo essencial volatiza e vai para outro e coloca num potinho, ele vai ter um cheiro e ele vai ser o quê? Ele vai ser antifúngico. Ele foi produzido para se proteger de fungos. Então, se eu pego esse óleo essencial você empresta o mecanismo que a planta desenvolveu. É claro. E eu acho tão lindo pensar que nós todos vivemos integrados. É louco pensar que não vivemos mais, mas como deveria ser, estamos integrados. Então, a planta, ela com certeza faz isso para ela, mas também tem uma integração com a gente que precisa disso. não é à toa que a gente descobriu que é possível destilar, que aquela planta produz isso que é antifúngico e que eu, ser humano, posso usar, então, para quando dar fung em mim, porque eu, ser humano, não tenho essa inteligência de criar uma essência antifúngica dentro do meu corpo que eu vou extrair e colocar. Mas a planta tem, as plantas são as nossas, a natureza é a principal medicina que está aí disponível para a gente. A gente se relaciona e eu gosto de deixar isso sempre muito claro, a gente está se relacionando com o óleo essencial, a gente está se relacionando com uma planta, porque é tão importante voltar para essa visão que é tão essencial, porque, assim, às vezes me perguntam, mas para que serve essa planta? Aí eu pergunto, para que você serve? Você serve para quê, Mariana? Me conta, para que você serve? É uma pergunta ofensiva. A planta não serve, ela não está aqui para te servir, ela não serve, a gente se relaciona, vamos nos relacionar e ver como que ela pode me ajudar, como eu posso ajudá-la. É um, é um, envolve tanta cooperação, tanto amor, é uma relação de tanto amor, que quando a gente começa a se aproximar das plantas, a gente nota isso e a gente se alimenta delas também, enfim. Então, voltando para a arometerapia, então, produzir o antifúngico, então, se eu estou com uma micose na unha e eu passar esse óleo essencial, vai adiantar? Vai! É um óleo essencial antifúngico, a planta criou isso para se defender de fungos, e aí você vai estudar as moléculas, você vai estudar a bioquímica, a composição daquele óleo essencial, que para os médicos é onde o olho brilha, fala, ah, então, tá, então não é só um cheirinho, não. É o princípio ativo, o mecanismo de ação. Isso! Então, tipo, uau, então tem química, tem sim, tem os componentes bioquímicos daquelas moléculas, esse estudo, esse estudo, para quem é médico, é assim, e aí eu já indico um livro, vamos lá, esse livro aqui é a Bíblia, esse livro é a Bíblia, principalmente para os médicos, né mãe? Minha mãe está aí, ela sabe disso. Esse aqui, que é o grande manual de urimoterapia. Por quê? Porque ele fala sobre a bioquímica dos óleos essenciais, você vai estudar todas as famílias bioquímicas, então, Luiz, é uma maneira o quê? De, às vezes, são milhares de plantas, eu saber exatamente o que cada uma faz, os seus princípios, pode ser complicado, mas eu sabendo das famílias, eu sei que os, o monoterpeno, você tem essas plantas que tem uma alta porcentagem de monoterpenos, os monoterpenos são calmantes, por exemplo, então, ah, já sei que esse grupo é um grupo de plantas que são sedativas, enfim, estou indo um pouco adiante, deixa eu voltar um pouco. Enfim, do fungo, então ficou claro, a ação fisiológica, também tem a da procriação, então, essa é uma defesa, tá, essa é uma defesa de um fungo, pode ser uma defesa de um clima, de muito quente, né, de muito frio, então as plantas que sobrevivem a um alto, muito frio, neve, como as coníferas, por exemplo, elas são ótimas para o trato respiratório, porque elas preservam, as plantas, elas não se quebrarem no inverno, então, tudo tem a ver com a história da planta, com onde ela cresceu e nasceu e o que ela desenvolveu por conta daquele ambiente para sobreviver ali. Ok, procriação, que é outro, que é outra, necessidade. Geralmente, as flores aromáticas são as flores que estão com essa, são as flores que vão produzir, geralmente, esses compostos aromáticos para atrair os polinizadores, então já tem a beleza das flores, tem flores que simplesmente atraem pela sua beleza, porém, quando elas têm um aroma, então imagina, a planta desenvolve um aroma que sai das flores, a flor já é altamente atraente, tem cor, tem brilho, tem tal, tem forma, tem flor, Luiz, que imita a forma de inseto para o inseto achar que é um inseto e ir lá ficar acasalando. É esse tipo de inteligência que as plantas têm. Então, por exemplo, jasmin e lang-lang são óleos essenciais que são super conhecidos para autoestima e são afrodisíacos. Por quê? Porque essas plantas, essas flores, produzem um óleo essencial para atrair os polinizadores, eles ficarem inebrediados com aquele aroma. E é um aroma o quê? Que tem ferormônio. Sim. Que é esse hormônio da atração, que a gente, quando eu ovulo, eu estou exalando o ferormônio para atrair, falando agora de um lugar bem bicho e biológico, tá, gente? Dá essa licença. Então, eu mando a mulher exalando o ferormônio para atrair o bicho homem para procriar, né? Então, a flor exala um aroma que tem ferormônio para atrair o inseto para ele vir e polinizar. Procriou a espécie. Pronto. A planta vai ser. Então, quando eu destilo, eu trago, eu faço esse óleo essencial de jasmin e lang-lang, tem o quê? Tem ferormônio? Então, se eu passo isso no meu corpo, eu vou estar o quê? Exalando o ferormônio. Então, quando eu passo óleo de jasmin e lang-lang, eu fico, eu me sinto exatamente como eu me sinto no período ovulatório, né? Que é o momento que a gente está se sentindo bonita, atraente, querendo transar. Então, é óbvio que eu vou me sentir mais bonita, mais confiante. São óleos que vão nos... A gente fica cheia de si, né? E vai atrair. E vai atrair. É instinto. O nosso... A gente tem um nariz, a gente tem olfato, a gente é bicho, a gente não pode esquecer. O outro vai sentir o cheiro e vai se atrair bioquimicamente. É uma questão bioquímica. Atraiu. Então, por isso que é afrodisíaco. Então, eu me sinto, eu sinto que eu estou com vontade, eu posso fazer isso sozinha, como eu posso também atrair o outro e fazer com o outro. Então, acho que esses dois exemplos já deixam bem claro como que acontece para uma planta criar esses compostos aromáticos, por quê? E já a gente utilizando, se beneficiando disso em nós. maravilhoso. Também tem um aspecto que é importante que é para produzir um frasquinho daquilo, muita planta, teve que passar por esse processo de destilação. É destilação mesmo é processo ou tem outros processos geralmente ou é mais destilação mesmo? Tem outros processos, mas a destilação acaba sendo a maior parte sendo esse processo de destilação, mas existem outros também. Por exemplo, o que precisa de quilos e quilos? Então, tem essa questão do valor também de um ano essencial. Tem essa questão de ser custoso, então não é um tratamento às vezes que é barato, porém, a gente não pega um vidrinho e usa as gotinhas puras. Tem a diluição, é muito concentrado. Então, tem aquelas contas que eu não vou lembrar agora, que é uma gotinha de óleo de hortelã é equivalente a 25 xícaras de chá, eu não vou lembrar exatamente o número, mas é algo assim, por conta da concentração. Então, ele é altamente concentrado, é um conteúdo altamente concentrado e que a gente utiliza diluído, tem várias maneiras de se relacionar com o óleo essencial e precisa realmente de muito e existem outras maneiras de chegar no óleo essencial e o que eu ia falar é sobre a rosa, sobre a rosa, sobre o jasmin, existe um método que é ancestral, que não se faz mais, mas que é o enfloragem, que é de colocar, que a gente vê no filme O Perfume. Então, o filme O Perfume é um filme que fala um pouquinho sobre o que a gente está conversando e elas colocam, na época, era um banho, né? Devia ser banho, hoje em dia pode ser uma manteiga, um óleo de coco sem aroma e você vai colocando pétala por pétala e aquele aroma fica naquela banhinha ou naquela gordura, seja ela qual for, vegetal, animal e troca, e vai trocando, depois por solvente se pega o óleo essencial, né? Então, existem diversas maneiras, mas hoje em dia a mais praticada é a destilação. Bem legal. E acho que você falou aí uma coisa que sempre levanta questionamentos, né? É muito básico, mas é legal que você fale. A gente está falando de óleo essencial justamente com esse mecanismo aromático, né? Ele sempre vai ter um componente ali de, vou falar agora um pouquinho na linguagem médica, né? Pega o bulbo olfativo, vai captar todos esses sinais, essa informação, vai levar para o sistema límbico, né? Que é o sistema emocional nosso. tem relações com hipocampo, com memórias, né? Tanto é que memória de cheiro é uma coisa muito marcante para nós, né? Às vezes você está num lugar e você sente um aroma e aquilo lembra uma situação que você vivenciou para a gente ver o grau que a olfação, essa memória olfativa ela tem, né? Às vezes num trauma, por exemplo, a pessoa, ela grava o cheiro, né? daquela situação do que aconteceu naquele momento, né? Então, de fato, o olfato é um sentido, assim, muito importante, né? E também, fazendo um paralelo aqui só, como a gente também necessita desse sentido, né? Porque na COVID, durante a pandemia, as pessoas perdiam, né? O olfato. E vários pacientes que eu atendi, assim, o grau de desespero de não poder cheirar as coisas, né? E é nessa hora que a gente valoriza uma coisa que está ali com a gente na maior parte do tempo, né? Mas você falou dessas vias de administração. Fale um pouquinho, né? Que acho que o uso mais disseminado seria nos difusores, no ambiente, mas também tem esse uso na pele que você falou, desses óleos. Também tem alguns óleos que você pode ingerir, mesmo com essa concentração. Eles não são tóxicos, mas tem que cuidar que alguns são tóxicos. Dá uma contextualizada um pouco, assim, nessas vias, né? De administração dos óleos. Olha, então, você afondou o fato, né? E o nosso maior órgão sensorial é a pele. Sim. E aí é lindo, porque tem essa união, essa possibilidade, né? De trazer essa relação com os óleos essenciais. Vem a... A gente inevitavelmente não tem como se relacionar com o óleo essencial sem sentir o cheiro. Então, vai ser pelo nariz. E essa possibilidade de passar no corpo. Porque olha a extensão da nossa pele. Então, a maneira que eu mais gosto de me relacionar com o óleo essencial, quando eu tenho qualquer demanda, seja emocional, seja física, seja vibracional, é no corpo. É pela absorção, é pelo uso tópico. Então, o uso tópico é possível a gente fazer pomadas incríveis. Então, eu vou fazer aqui um óleo para massagem. Eu quero que ele seja anti-inflamatório. Quero que ele seja relaxante muscular. Eu vou estudar quais plantas, quais óleos essenciais têm alto potencial anti-inflamatório. Eu misturo as famílias bioquímicas, porque existem várias famílias bioquímicas que são anti-inflamatórias para potencializar. Vou colocar também as que estão nas famílias bioquímicas que são relaxante muscular. Por exemplo, a cânfora, a aburiona, é relaxante muscular. E aí, eu misturo e ali tem um óleo incrível para dor. Ou ralou, queimou, sangrou. Quais óleos essenciais são cicatrizantes? Quais são citofiláticos para essa pele se regenerar rapidamente? Quais são hidratantes? Tem um potencial hidratante também? Misturo. Misturo tudo num óleo ou numa manteiguinha. Claro, eu tenho que saber a diluição, tá? Então, qual que é a questão? A grande questão é saber a diluição. Saber a diluição e saber quais óleos essenciais você tem que ter um cuidado. Porque são dermocáusticos, porque podem queimar a pele, ou porque eles são fortes para um sistema nervoso se você tem de repente um potencial de convulsão ou que queimam se você sai no sol. Você tem que ter ou tem que saber essa lista do cuidado e depois saber como diluir. E aí você faz a sua farmacinha. E eu tô falando aí de uso tópico fisiológico. E tem também para o que eu acho que é mais difundido até. Você até me fala disso, porque pelo que eu vou conversando com você, eu vou vendo que talvez aromaterapia ela tá mais difundida com essa ideia mais do psicoemocional, né? Pra acalmar, pra dormir, pra concentrar. Não se fala muito do uso... Todo mundo põe, né? A história de lavanda, né? O mais famoso tesouro. Sim. A lavanda serve pra um monte de coisa. A lavanda é a porta de entrada pra aromaterapia. É assim, a galera chega pela lavanda, eu falo que ela é uma vovó fofa, que ela carrega, ela tem uma... Ela tem um compromisso. sabe? Assim, de divulgar, de disseminar o uso dos óleos essenciais. E a lavanda, olha que interessante, porque a lavanda, ela tem essa fama de ser ansiolítica, de acalmar. Mas não é toda lavanda que é ansiolítica, que tem esse potencial ansiolítico. Existem várias lavandas. E depende do quê? Da onde a lavanda cresceu. Da onde a lavanda foi plantada e cresceu. o lugar influencia na vida da planta. Então, o óleo essencial, que eu gosto muito de falar, não sou só eu que falo isso, ele é a alma da planta. Porque a alma é o que concentra toda a nossa informação de vida. Do que a gente não lembra. Enfim. Então, ali está toda a informação daquela planta. onde ela cresceu e viveu foi onde ela viveu o estresse. Todo óleo essencial, todo composto aromático de uma planta só é produzido porque passa estresse. E eu acho isso lindo. Porque a gente fica tentando não passar estresse nos seres humanos e é quando a gente passa estresse que a nossa essência sai. só fazer um parênteses fiz um posto hoje sobre febre. Porque eu tendo muitas crianças, mas mesmo adultos. Adultos que às vezes assim, começou a ter uma dorzinha de garganta, está com uma dorzinha no corpo, já corre para o pronto atendimento para simboletar de antibiótico e de corticoide. Eu falo, calma pessoal, o corpo vai reagir. Dá chance para o corpo reagir. A gente não está nessa cultura, né? A gente já quer sair correndo martelar em cima, né? Exatamente. Se a gente ouvisse mais o nosso corpo, ele tem tanta sabedoria, mas existe tanto medo da doença e aí já corre mesmo para os farmacos, né? Então, eu lembro, enfim, tem várias histórias, mas onde eu estava dos olhos, você é da lavanda. A planta sofre essa maravilha a partir do estresse que ela alimentou. Ou seja, foi uma coisa talimbada que ela teve que produzir, mas que ela teve que ter a chance de poder produzir isso aí, porque se fosse só assim o ambiente, tira todos os bichos, dá só água, luz, tudo perfeito, talvez não ia produzir, né? Não produz. Então, vocês estão aqui pensando, quando eu compro aquela rosa bonita com cheiro de nada, é rosa de estufa. Não passa estresse, não tem. Não tem cheiro, né? Não tem cheiro. Então, né? Então, é o estresse que a planta passou. Então, é a história dela. Então, uma lavanda, a lavanda mediterrânea, lá, que é lugar seco, calor, o estresse que ela passa ali, especificamente, faz ela produzir essa lavanda que a gente conhece, a senhora essencial, que é a lavanda gustifolia, conhecida como uma lavanda francesa. Ela, sim, ela é rica em ésteres, por exemplo, que tem essa ação ansiolítica. Agora, tem lavandas, por exemplo, aqui do Brasil, a lavanda dentata. Ela não é ansiolítica, ela é outro lugar, tem umidade, não é essa secura de lá, é outra história, é outra, então, é outra composição bioquímica dela. Ela tem cânfora, por exemplo, que é estimulante. na verdade. Então, não dá para a gente generalizar a planta, assim como não dá para generalizar nada. Então, a natureza, ela está aqui para nos mostrar isso. Então, sempre que a gente se atreve a humildemente aprender com a natureza e com as plantas, é começar, assim, não sei de nada. Estou aqui, um minuto. Você está trazendo, porque, na realidade, naquele frasquinho, a gente pode entender, assim, é a alma da planta, mas é a história dela, e a história dela tem a ver com o ambiente dela. Então, ali, dentro daquele frasco, já tem o ambiente. A gente, de alguma forma, concentrou o ambiente e todos os fatores de estresse, tudo o que aconteceu com ela naquela história. Sim. Toda a comunicação que ela precisou fazer, o essencial também é o verbo da planta, como ela se comunica com o meio. Estou aqui atraindo, estou aqui expulsando, estou aqui protegendo dos raios solares. Então, é muita poesia. Para mim, o que me encantou nas plantas aromáticas e nos óleos essenciais é exatamente por ser aromático. É o que você estava falando do olfato. A gente sentiu um aroma, aquilo já, e é individual, e é subjetivo. O que eu sinto de um aroma não é o que você vai sentir. Você pode falar, ai, coisa horrorosa, fedida. E eu posso estar aqui em uma coisa mais maravilhosa. E aí, abre o espaço para essa relação intuitiva, que na verdade é instintiva, porque o instinto está muito ligado à intuição, com a planta. De, Amanda, não sei, não vou, não sei, não estudo, não sei, mas tenho aqui seis olhos essenciais. E, então faz assim, se relaciona com eles como um oráculo, é olfativo. Você vai abrir os seis no dia e aí cheira um, cheira um, ah, esse aqui é o que mais está me atraindo. E não lê qual é. Mesmo você sabendo quais olhos você tem, às vezes a gente sente um e nem reconhece. Nossa, esse aqui, eu estou amando esse. Se relaciona com ele hoje. Por quê? O nosso corpo, o nosso nariz, que está aqui ligado, como você falou, ao sistema olfativo, ao potálamo, ele sabe o que você está precisando. E você não precisa saber. Só se relaciona com esse olho. Cheira ele, ah, mas eu não sei se eu posso passar na pele, eu não sei se eu posso passar não sei onde. Só cheira. abre, inala, fecha, inala umas quatro vezes ao dia, vê como você se sente, inala antes de dormir, vê como vai ser os sonhos. Eu gosto de colocar uma gotinha no umbigo antes de dormir. E aí acordo, faço o diário. Então, deixar que vai ativar muita memória, como você falou, vai ativar o nosso inconsciente, vai ativar muita coisa aqui dentro, de só sentir um aroma. de só sentir um aroma. Eu acho, fazendo uma ponderação, puxando um pouco, assim, como que eu vejo também a cultura que a gente está imersa hoje. A gente está falando de hipermedicalização, a gente está falando de alimentação contaminada, a gente está falando de as pessoas carregando uma carga, muito grande, estresse. E, às vezes, eu percebo assim, a gente trabalha com mindfulness, eu vou, a gente tem um trabalho com mindfulness, e a gente percebe, assim, o quanto as pessoas estão desconectadas das sensações do seu corpo. Então, assim, o óleo essencial também eu acho interessante, no sentido de treinar essa habilidade de voltar a perceber o seu corpo. Porque a maior parte das pessoas, cara, me dá uma boleta aí, que eu tenho que tocar, eu tenho que trabalhar, não quero parar para pensar, tem alguns pacientes que chegam assim, e é um processo aos poucos, de voltar a se conectar com o seu corpo. Você falou da gotinha que bota no umbigo. Você tem que estar atento, você tem que estar realmente conectado com o corpo para poder perceber esse efeito. Ou, por exemplo, às vezes eu pergunto para os pacientes sobre os sonhos, na homeopatia a gente explora muito o universo onírico, assim, e muitas pessoas, ah, nem sei, nem sei, não sei o que eu sonho, faz anos que eu não lembro dos meus sonhos. Você vê que muitas vezes a pessoa não está conectada com essas informações mais subliminares, né? É só a vida prática, é só acordar, trabalhar, comer, e assim, eu acho que a aromaterapia ela vai permitindo a pessoa voltar a se conectar com algo mais interno, né? O que aquilo provoca dentro dela, não sei se é assim, acho que é assim, né, que você também entende um pouco, né? Com certeza. É uma possibilidade incrível da gente se entender como bicho, da gente desenvolver nosso instinto, da gente se entender como um ser selvagem, e a grande chave é pelo nariz. Então, a gente andava a quatro apoios algum momento dessa nossa história ancestral. O nosso nariz, assim como os outros mamíferos e outros bichos, estava no chão. a gente se guiava por isso, tanto que tem ainda umas maneiras de falar, né, essa situação está cheirando ruim, né? Então, era cheirando. De repente, quando a gente fica de pé, ereto, cabeção, né? Cabeça é a primeira coisa aqui, ó. Cabeção. E o nariz? E aí foi lindo o que você falou sobre a pandemia, de ver o desespero das pessoas, elas entenderem o quanto o olfato é norteador para a nossa existência. E o olfato, assim como a produção da planta é para a sobrevivência e é para a procriação, olfato também, para a sobrevivência e para a procriação. Então, uma sobrevivência do ser humano moderno. Abre a geladeira, tem alguma coisa fedendo. Eu não vou, se tem algo fedendo, estragou, eu não vou comer. Meu nariz me indica. Você perde o olfato, você come comida estragada, né? E procriação, que são os ferormônios. E aí tem vários estudos, tem estudos incríveis, Luiz, que depois eu posso te passar, sobre imunidade, que fizeram com os camundongos, com os ratos. E chegaram à conclusão, a gente fala, porque eu senti uma atração, a gente tem uma química, a gente fala assim, eu fiquei com a pessoa, nem sei se a gente se entende mentalmente, mas tem uma química. E eles já comprovaram, esse estudo já foi publicado, de que realmente, pensando nessa atração sexual como procriação, tá? Estudo de biologia, o ser que se atrai pelo outro, quando tem essa atração olfativa, química, quer dizer que a imunidade, esses dois seres vão procriar um ser com uma imunidade muito boa. Então, já foi comprovado que o olfato, ele está ligado ao nosso sistema imunológico. Desse processo de dois se atraírem, seres se atraírem pelo cheiro, quer dizer que é um bom encontro químico que vai dar num ser ali que vai sobreviver bem no mundo, porque ele tem uma boa imunidade. Então, pra ver o nível, às vezes a gente fala, nossa, nariz, né? Ah, senti o cheiro, senti... Não, é muito mais... Somos bichos, e o nosso campo sensorial, tudo, a gente está aqui pegando, a gente se conduz no mundo vendo, sentindo cheiro, ouvindo, pegando, tira algum desses, a gente fica desnorteado. E a aromaterapia, a relação com os olhos essenciais, é um caminho incrível de relembrar que a gente é bicho. É incrível, é incrível. E não é só com os olhos essenciais, é uma consciência mesmo que nasce. Essa consciência nasceu quando eu comecei a me relacionar com os olhos essenciais, a consciência de tudo que é cheiro. Então eu comecei a me ligar que eu estava intoxicada. Assim como a alimentação, a gente se liga que a alimentação é o principal remédio da nossa vida, a gente fala, vou parar de me intoxicar. A alimentação se torna medicina de todos os dias, né? E o aroma, para mim, foi a mesma coisa. Eu falei, o que eu estou aqui me intoxicando com esse desinfetante horroroso, esse perfume que custa 500 reais, mas é horroroso, com um bom ar, sei lá, tem tanto cheiro. E isso intoxica, isso destreina a nossa narina, porque é um monte de cheiro sintético. Então, quem está aqui ouvindo isso e falando, massa, quero me relacionar aqui com o meu corpo, com o meu instinto selvagem, corta tudo. É radical no início. Corta tudo, corta tudo que está na sua casa que tem cheiro, detox, corta. Perfume, então, nem pensar. Porque você coloca, você fica o dia inteiro sentindo aquele cheiro, e ainda é desagradável do outro te dar oi. Quantas vezes eu dou oi em gente e fico com aquele cheiro de perfume? É uma invasão olfativa. Então, a partir disso, você começa o quê? A conhecer o seu cheiro. Tira o desodorante. Você começa a conhecer o seu cheiro, e você começa a conhecer o seu corpo. Então, eu sei que eu estou ovulando, porque o meu odor fica diferente quando eu estou ovulando. Óbvio, eu estou exalando o ferormônio. É um cheiro muito forte, nenhum desodorante vai dar conta. Desodorante natural. Desodorante, rexona, cheia de cheiro, até dá conta. Agora, o desodorante natural é aquele dia que eu sei que é isso, é meu corpo, ele está... Por que eu vou impedir? E aí, eu já sei que eu estou ovulando. Opa, se eu não estou querendo ter bebê, eu já estou ligada. Então, é uma comunicação, ou se eu estou, né? Então, é uma sabedoria de... Nossa, eu estou com um cheiro estranho. Eu estou com um cheiro estranho. Quantas vezes eu fiquei sabendo que eu ia ficar doente porque eu estava com um cheiro meio diferente. Ou minha filha... Por exemplo, eu passei já uma... Teve uma fase da vida que eu vivi muito estresse. Estava passando umas questões e assim, por pelo menos uns 15 dias, eu acordava com o meu travesseiro ensopado de suor. E assim, suor amarelo. Amarelo, amarelo. Aí, eu falei, da onde que veio isso aí? Mas é o processo do estresse que modificou completamente, né? A produção desses bioquímicos, de todas essas moléculas que estão no meu corpo e a forma como o corpo expressava daquele jeito. Então, é muito legal isso que você está falando, né? Porque a gente não está falando só da planta, a gente está falando também de a gente se conhecer um pouco mais, né? Sim. E isso é antigo, Luiz. Você pega os médicos da Idade Média, você pega livro de Paracelso, as doenças tinham cheiro. Eles descrevem os cheiros da doença. Eles pegavam o paciente, eles, pelo cheiro, eles falavam, está com inflamação, está com infecção. Então, isso é muito antigo. Muito antigo. Então, a aromaterapia é uma possibilidade de resgatar um saber ancestral da alquimia. Ele deve estar lá atrás, lá atrás, né? Então, é aqui. Esse é o principal estudo. Claro, a gente vai ter que estudar aqui também, mas aqui, se relacionar com as plantas aqui, pega, sente o cheiro, o que isso te ocasiou? Passa na pele, ficou vermelho, ficou fresco, te deu o quê? A experimentação é muito importante, porque é sensorial. É isso. É uma medicina sensorial. Você tem que experimentar no seu corpo. Para você poder ver o efeito. Mas aproveita também, eu sei que a gente já está, o tempo vai voando, mas eu queria que você falasse um pouco no teu conhecimento, as principais aplicações, porque as pessoas conhecem a lavanda, um ou outro óleo essencial, e assim, ah, é para acalmar. Mas fala assim, quais são as possibilidades? A gente provavelmente tem muitas aplicações, mas o que você vê de mais impacto, dentro das pessoas que você indica, que você utiliza, quais seriam essas indicações do uso dos óleos essenciais, para que tipo de patologia, doença, enfim, em desequilíbrio? Tem alguma específica que você queira saber? Ah, por exemplo, uma coisa é certa, né? Eu acho que hoje a patologia mental, o estresse, né? É uma determinante, assim. Então, além da lavanda, né? Eu conheço aí a bergamota, tem também a camomila romana, né? Que o pessoal fala, mas é... Para a parte de saúde mental, mas, por exemplo, para a dor, dor crônica, existem algumas combinações, existem algumas plantas mais indicadas e alergias, por exemplo, né? Só para ter uma ideia de que não é só na ansiedade, no estresse e na insônia. Sim. É interessante essa pergunta, porque tem esses dois caminhos mesmo possíveis dentro da aromaterapia, que é... É... Que é dentro da homeopatia também. Tem um nome. Vocês dão um nome. Eu esqueci agora. Não sei se é onicista e... Homeopatia e onicista, geralmente, a gente usa um remédio cada vez, mas existem complexos homeopáticos em que você tem vários medicamentos misturados. Tá, porque, assim, a gente pode olhar, então, para as plantas aromáticas e falar, bom, essa daqui ela é repleta de ésteres, então ela tem uma capacidade ansiolítica. Essa daqui é repleta de sineol, então, de um ou outro sineol, por exemplo. um potencial expectorante muito bom de ser para os sintomas. Eu vou resolver os sintomas. É como uma visão mais alopática. Mais alopática. Então, tô com dó, quero tirar dor. Tô ansiosa, tô nervosa, quero acalmar. Né? Tipo, pra já. É possível. E tem a outra visão, que é mais a minha visão, que é, tá ansiosa. Ah, tá ansiosa. Me conta, né? Eu preciso me conte. Pra, então, eu conhecer essa história, ver quais são as razões, desde quando, o que te deixa ansiosa, em que momento você fica ansiosa, porque daí isso, de acordo com o meu repertório, das histórias das plantas, eu consigo chegar a essa planta aqui pra você, mas não é pra Maria. Então, é uma pergunta que me dá um nó, porque eu posso te responder de uma maneira mais, essa visão mais alopática, sintomática, né? Então, é isso daqui? Sim. Mas, por se tratar de uma naturopatia, de uma possibilidade de tratamento que vem através da natureza, é se abrir pra complexidade que somos nós, ao entender que a natureza tem muita complexidade. Então, sim, é claro que a lavanda gustifole, a lavanda francesa, repleta de monoterpenos e ésteres, que são duas famílias bioquímicas calmantes e sedativas, vai atuar em você. A lavanda, ela tem esse potencial de fazer o quê? Produção de serotonina no nosso corpo, então dá um bem-estar, então isso dá um relaxamento. Já a camomila romana, ela atua no sistema nervoso central. A camomila romana é um... ou... ela é mais uma pancadona, né? Quando a gente toma algum remédio de sistema nervoso central, por exemplo, sei lá, aquele relaxante muscular lá muito doido, o Miozan, é no sistema nervoso central que ele atua, então você puf, você apaga, né? Então, você já sabendo onde atua, também tem essas diferenças. Então, a camomila romana, ela atua no sistema nervoso central, ela vai te acalmar. Agora, é isso, ela vai te acalmar naquele momento. Então, ah, talvez eu preciso de uma ajudinha pra dormir, mas você quer realmente saber o fundo dessa sua dificuldade pra dormir, que a gente pode conversar sobre isso e chegar numa planta que é essa visão mais do remédio de fundo, da homeopatia, que é a sua, que é a sua, desse momento, que vai trabalhar várias coisas em você e aí sim é caminhar pra um caminho de cura, né? É caminhar pra uma possibilidade de curar aquilo. Porque você vai investigar e você vai permitir que aquela planta trabalhe em você, porque você tem essas semelhanças, que é a cura pelos semelhantes e não pelos opostos, né? Então, isso que eu queria lembrar, cura pelos semelhantes e cura pelos opostos. Então, pelos semelhantes, eu gosto dessa abordagem de, nossa, essa planta aqui, ela... Agora, também, se é algo que eu tô com uma inflamação, os céspedes que terpenos são ótimos pra inflamação. Por exemplo, o cedro. O cedro é um óleo essencial que é muito seguro. Muito seguro. Os céspedes que terpenos e os que são repletos de céspedes que terpenos, mão terpenos, geralmente, são muito seguros. Então, o cedro é super seguro, o vetiver é super seguro, o patchouli é super seguro e eles são ricos em céspedes que terpenos. Eles são anti-inflamatórios. Então, tô aqui com uma inflamação, vou fazer... Faz uma porcentagem alta, já que eles são seguros e você tá com uma inflamação aqui, não sei, no pulso, faz uma pomadinha a 5%, 10%. Eu puro, então, eu faço 70%. Mas, enfim, você que tá aqui ouvindo, faz 5%, começa a passar, passa todo dia, tem que ter uma disciplina, não vai passar uma vez, é milagroso, planta é milagroso, nada é milagroso. Então, vai passando. Já relaxante muscular, é... Eu, eu particularmente, eu gosto muito de utilizar o alecrim canforado. E aí já tem uma coisa que é importante eu dizer aqui pra vocês. Alecrim, que foi a mesma coisa que eu falei da lavanda, tem vários quimiotipos, ou seja, existe o alecrim que é rico em cânfora, existe o alecrim que é rico em sineol, existe... E isso muda a ação terapêutica dele. Então, ah, vou comprar um alecrim aqui, que alecrim é esse? O Alta aqui colocou, né, que ela usa o alecrim pra diminuir a inflamação. Mas é isso, pode ser vários tipos de alecrim. O alecrim é esse? Ah, o alecrim, o alecrim, não sei. Então, tem que estar escrito no rótulo, a alecrim QT, que é o quimiotipo, QT cânfora, alecrim QT sineol. Alecrim QT sineol é o espectorante, né, é o que ajuda a concentração, né, porque ele atua no sistema nervoso central regulando. Agora, o alecrim QT cânfora, ele causa danos ao sistema nervoso central pra quem tem tendência a convulsão, né, pra gente não. Mas quem tem tendência a convulsão não pode usar o alecrim QT cânfora. Imagina. Então, é complexo. Mas eu não tô querendo colocar medo em vocês, pra vocês não se relacionarem. É só entender, porque também, tem uma visão, Luísa, às vezes, ah, é uma plantinha. Aí é natural, não vai fazer, cuidado, com os óleos essenciais, você pega uma canela de cástico, passa na sua pele, você vai se queimar. Isso que você colocou é muito importante. E no tratamento homeopático acontece isso também, né, achei interessante, você falou, vamos achar o óleo essencial da pessoa, uma sinergia própria pra pessoa de um ou mais óleos essenciais. Na homeopatia também, às vezes as pessoas, ah, me dá uma homeopatia boa pra rinite, ou às vezes uma mãe comenta com a outra, ó, meu nenê tava agitado, não dormia bem, tomou isso aqui, essa homeopatia e melhorou. E a outra ela vai querer comprar lá, achando que vai ter o mesmo efeito e às vezes não dá o mesmo efeito, porque a gente sabe que o efeito homeopático ele tem que ter uma assinatura ali de similitude mesmo, de ter a semelhança com o quadro daquela criança. E eu acho que é interessante isso que você tá trazendo também dos cuidados, porque a gente pode dar tudo como panaceia, como se fosse a tábua de salvação e acho que as pessoas têm muito isso. Às vezes eu trato assim, eu sou um médico muito aberto a várias racionalidades, então uso a homeopatia, uso sim, em alguns casos, quando é o agudo, quando a pessoa não tá bem, não tá dando conta, eu uso a medicação mesmo, mas eu vou pra homeopatia, eu vou pra fitoterapia, vou pra acupuntura, vou pra hormônios, suplementação, o que for melhor e o que for menos agressivo com esse corpo, tentando trazer um tratamento menos agressivo. Mas sempre é o risco da pessoa colocar aquilo num pedestal. Por exemplo, eu prescrevo hoje canabidiol, muito falado, esse destilado também da canábis, como é ansiolítico, como ajuda na dor, como ajuda na inflamação, só que daí as pessoas, em geral, é uma tendência, ah, eu vou usar isso aqui, então vai resolver, é a pílula mágica. E pros olhos essenciais também pode acontecer isso, ah, eu vou tratar todas as minhas doenças com os olhos essenciais, essenciais, então, assim, acho que cada coisa, cada terapia tem seu lugar, tem seus limites, né, e aí a gente tem que, eu acredito, não sei como é que você vê, acho que em alguns casos, o olho essencial pode ser resolutivo, né, e ele sozinho realmente trazer o equilíbrio que essa pessoa precisa, e às vezes ele pode ser usado em conjunto, não vejo nenhuma, nenhuma disputa com outras terapias que o paciente pode estar fazendo uso, né, eu não sei como é que você vê um pouco isso, e até como é que você trabalha, né, às vezes a pessoa vem e te fala, ah, eu tenho tal e tal doença, estou usando tal e tal medicamento, como é que geralmente, né, você aborda isso, se você quiser falar um pouco sobre isso, seria interessante. Sim, tem algumas contradicações com a própria homopatia, né, mas o principal é a cânfora, né, que ela anula. Então, é tomar cuidado com os óleos essenciais cânforados, então você ficar utilizando o creme de cânfora e quando você está tomando uma homopatia, tem essa anulação. Agora, com fitoterapia, acredito que não, os florais também, então você não pode, por exemplo, ah, eu vou guardar tudo junto, meus florais, meus óleos essenciais, minhas homopatias, você não pode, não pode guardar óleo essencial junto com a homopatia, nem junto com o floral. Uma vez, aconteceu aqui, aconteceu, quando eu vi, tinha lá umas alquimias minhas com o floral, eu fui tomar o floral, ele estava com o cheiro das alquimias, pega, e já, lixo, né, acabou com tudo que tinha de sutil ali, do floral. Então, não pode guardar junto, mas não quer dizer que não pode, eu posso estar tomando floral e posso estar usando o óleo essencial, não pode deixar os vidrinhos juntos. Tá, achei que era uma dúvida aqui. Então, agora, interação com a alopatia também, acredito que não, é complementar. Eu estou com cuidado, só fazendo parênteses, eu estou com muito cuidado no uso de floral com a homeopatia. Eu gosto, floral eu nunca estudei a fundo, mas eu já usei e sei do efeito, que é profundo, é muito bacana, só que eu não recomendo o uso com o comitante, né, porque há camadas, assim, psicoemocionais, né, e aí, às vezes, o que agiu em que fica um pouco punça, você perde um pouco o rumo da coisa, né, então, agora, a aromaterapia, eu já não sei, estou aqui refletindo a partir da sua fala, né? É, e aí, eu acho que é do nosso momento, é do que eu estou observando, estudando no meu corpo, é da minha necessidade, então, às vezes, quando a gente está numa coisa aguda, quando a gente vê, a gente está usando várias coisas, né, eu vou passar esse creme, mas eu também vou tomar a homeopatia, mas eu também vou. Agora, você tem a chance de fazer um estudo e aí fechar, né, proteger, então, eu quero, eu estou, eu estou me sentindo ansiosa, né, não estou numa crise de ansiedade, mas estou me sentindo um pouco ansiosa, eu vou escolher me relacionar apenas com os óleos essenciais essa semana, com esses aqui, e ver o que acontece. Essa outra semana, eu vou escolher, vou ficar um mês, então, tomando esse floral. Eu, eu particularmente gosto disso, de ver realmente o efeito daquela medicina que eu escolhi diante de X momentos. Porque, mas para mim, porque eu tenho essa relação laboratorial com o meu corpo, né, eu quero, o que é isso? Eu estou tomando um floral, mesmo tempo que eu estou usando aquele óleo essencial, mesmo tempo que eu estou tomando meu remédio de fundo, o que que atuou? Alguma coisa atuou, mas eu tenho essa curiosidade, né? Então, mas depende muito da pessoa. Às vezes, estou numa crise, eu vou tentar de tudo o que funcionou, eu não quero saber. Eu quero que alguma coisa funcione, né? Então, depende muito do caso, né? A gente vai encaminhando, pessoal, estamos nos finalmentes, então, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor. A Ares aqui perguntou, Amanda, você acha que fazer um produto que vai óleo essencial e floral junto não funciona bem? Um anula o outro? Funciona muito bem. Eu misturo. Eu misturo. E aí, é uma questão de teste mesmo. Nunca encontrei nenhum estudo sobre, né? Então, não tem estudo publicado sobre essa interação. Eu fui testando. Eu fui fazendo, testando, e eu gosto muito da interação deles nas alquimias. Daí, a Larissa perguntou, doutora e a homeopatia com floral. Eu já comentei que eu não gosto muito do paciente que está usando com comitante, então, às vezes, se ele está usando homeopatia, eu peço, pare um pouquinho floral, usa essa homeopatia, vamos ver, daí, se mais na frente você usar floral para a homeopatia. E também, aqui, uma outra pergunta. Qual óleo para dormir e ativar os campos e sonhar? Olha só. Ah, eu gosto. Olha, vou te dizer, quem perguntou isso? Qual foi o enxiaço? Então, qualquer planta vai te ativar. E aí, você tem que escolher com qual você quer se relacionar. É claro que tem as que já são utilizadas tradicionalmente para isso. Por exemplo, a Ardemisa, ela é conhecida, ela é uma planta conhecida para abrir o campo onírico, os mistérios, né? Porque o campo onírico está no inconsciente por mistério. Então, ela é tradicionalmente convidada para atuar assim com a gente, nosso campo onírico, isso a gente encontra em literaturas. Agora, qualquer planta, tanto que quando eu começo o tratamento floral, meu campo do sonho, não estava lembrando de sonho, eu começo a lembrar muito, então elas abrem esse nosso campo. E aí, é você, claro, você não vai se relacionar com o óleo essencial, seja passando no corpo, ou colocando no difusor, ou sentindo antes de dormir, que seja, que te ative, que te excite, então, você tem mais cuidado, mas qualquer um. e as dicas que eu dou, que eu faço quando eu quero fazer esse estudo onírico, é eu pego uma gotinha, eu passo aqui na orelha, que é como se eu estivesse passando no corpo inteiro, segundo a medicina chinesa, ou eu pingo no umbigo, e aí durmo. E aí convida, intenciona, eu vou dormir com essa planta, intencione, e vejo o que acontece. Tem mais uma pergunta aqui, ó pessoal, últimas perguntas, manjericão ajuda na cura do feminino? Que cura do feminino? Cura do quê? Qual feminino? Qual feminino? Que feminino? Do que você está falando especificamente? Então é, é muito aberto, o quê? Cura do feminino? O que cura? É impossível responder essa pergunta. Mas você pode especificar. Sim. Homeopatia com óleos essenciais. Eu estou amadurecendo aqui com você, depois dessa tua exploração. Como é que sua mãe, que usa, deve usar bastante óleos essenciais? Como é que ela orienta? Então, minha mãe sempre fala sobre a cânfora. Ela fala, olha, mano, o que eu sei é sobre a cânfora. Mas eu já tive alunas que se tratam com homeopatia que falaram, nossa, Amanda, não, o meu pai também passou uma lista de óleos essenciais que eu não posso. Minha mãe falou, puta, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, não tem estudo mesmo. Então, é uma coisa um pouco... Tem, assim... Não tem ainda não comprovado dessa interação. A cânfora é comprovada. Você não pode usar creme de cânfora, nada de cânfora, enquanto você está tomando homeopatia. Agora, os outros óleos essenciais? É, alguns cheiros mais mentolados também. Então, portelã muito forte, menta. Então, tem alguns homeopatras que falam em antidotação da homeopatia. Mas, assim, essa questão de antidotação, ela não é uma... Não é um ponto... Não é... Qual que é a palavra? Estou esquecendo aqui. Não é consenso. É uma discussão. Não é consenso. É um pouco aberto. E, enfim, eu já tive paciente que... Porque cânfora, às vezes, em pasta e tal, o paciente acaba usando ou algum enxaguante bucal. E, assim, eu observo efeito. Mesmo utilizando... Pois, mas, assim, a gente orienta por uma precaução porque está descrito desde a época do Haneman. E o Haneman usava, às vezes, isso como uma possibilidade de antidotação. Quando o paciente estava muito intenso os efeitos homeopáticos para você diminuir aquele efeito. Ou, às vezes, ele tomou um medicamento homeopático que não estava tão bem indicado e fez muita patogenesia. Porque isso pode acontecer com a pessoa. A homeopatia, às vezes, ah, é uma aguinha, né? Cara, às vezes... É um negócio doido e está totalmente mal indicado e a pessoa passa a ter sintomas da planta, da experimentação da planta ou do animal ou do mineral, como você falou. E aí, às vezes, eles têm possibilidade de antidotar. Mas é um assunto um pouco polêmico. Depois, Larissa, eu comento o que eu estou refletindo ainda sobre esse assunto. Obrigado. Eu sou fã do Dr. Nicolás de seus tratamentos. Querida, maravilha que você está aí hoje na nossa live. Bom, pessoal, a gente está bem avançado aqui. A gente poderia ficar falando muito, o tema não se esgota aqui, mas eu vou deixar essa live gravada, que é uma live, assim, que eu achei que foi profunda. A gente foi a fundo no conceito essencial. Mais do que você... Ah, isso aqui é bom para isso. Ah, isso aqui é bom para aquilo. Eu acho que a Amanda conseguiu trazer, assim, o que é a alfação, o que é os aromas, o surgimento dessas substâncias na planta, o que isso traz, assim, de profundidade. Queria que você terminasse, e fizesse uma fala final, querida, e já agradecer muito o seu tempo, né? E aproveitar para divulgar seus recursos. Pessoal, quem não segue lá, a Amanda, coloque lá, sacerdotisa.com.br. alquimia, né? E demonstrar os cursos dela, quem quer se aprofundar nesses assuntos, e outras coisas que ela oferece, maravilhosas. Mas eu queria que você fizesse uma fala de fechamento aqui sobre esse assunto, querida. Bom, minha fala de fechamento é... Que é uma grande oportunidade a gente estar vivo aqui, sabe? No planeta Terra. que é uma grande oportunidade. E o que é muito diferente e único nessa Terra é exatamente essa experiência selvagem do campo dos sentidos. A gente poder ouvir som, a gente poder sentir cheiro, a gente poder degustar uma fruta maravilhosa, a gente poder abraçar o tato, escutar uma música. E são experiências únicas para nós, nessa nossa vivência aqui na Terra. A Terra nos proporciona isso, todos esses barulhos, aromas, texturas. E... E que a gente curta isso, porque isso já é muito, isso já é imenso. E a gente fique... Que pare de ficar buscando experiências muito sintéticas e plásticas nessa vida. Que o que vai trazer realmente alegria e calma e paz de espírito é se reconectar novamente com esse corpo e as suas necessidades e desse corpo interação, meio ambiente, o que esse meio ambiente pode me trazer, o que ele pode me proporcionar de bom e de ruim também. Que as respostas estão todas aqui, né, Luiz? Estão todas aqui. É atenção. Atenção plena, né? Então, é atenção aqui, agora. E você sabe as necessidades. Então... É... E os caminhos, as necessidades e os caminhos possíveis para, então, atender essas necessidades. Então, é... Minha fala final é sempre em agradecimento a essa... A esse planeta tão abundante que a gente vive. Que tudo nos dá. Nos dá alimento. Nos dá as medicinas naturais. Todas. Nos dá exemplo para, então, criarmos o que é necessário criarmos sinteticamente. Nada se cria do zero. Tudo é por observação. Né? Então... É isso. É... Eu agradeço esse seu convite, a sua abertura, a curiosidade aqui do seu público. E... Fico muito feliz da gente ter traçado esse elo e ter trocado. E eu convido quem está aqui, mas quero saber mais das plantas e tal. Não dá para falar tudo numa live, mas entra na minha página que tem tanta coisa. Assim, tanta coisa também não, tá gente? Não sou de postar muito, mas eu posto. Tem uma série que se chama As Plantas Falam por Sacerdotisa. Você colocar esse hashtag, você vai encontrar vários posts meus que eu dou voz às plantas, trazendo a essência dela poeticamente e também coloca ação fisiológica, ação psicoemocional, ação vibracional. Então, quem ficou curioso para saber mais especificamente de plantas, entra na minha página, navega, entra no meu site também, por lá dá para se encontrar e fica esse meu convite. Maravilha, querido, da hora. Foi muito, muito, muito gratidão mesmo pelo seu tempo e foi muito bacana você ter vindo aqui, não à toa, né? A gente tem várias coisas em comum. Gostei muito da forma como você abordou a minha profundidade, né? E fica o convite realmente, pessoal, vamos aprofundar esses estudos, vamos usar outros recursos, né? Claro que às vezes a gente vai precisar de um medicamento convencional, às vezes a gente vai precisar de um tratamento médico, claro, né? Nada exclui, nada se exclui. Mas se a gente pode usar às vezes da natureza, de formas mais naturais, por que não também, né? Então, acho que essa é a mensagem que a gente deixa aqui. Querida, obrigado demais, aproveita bem aí seu finalzinho de terça-feira e com certeza mais bastante a gente combina uma nova conversa. Sim, vai ser muito bom. Obrigada, viu, Luiz? Super prazer. Beijão. Gente, obrigado a todos. Até a próxima. A gente vai estar divulgando o Calendário de Lives. Até mais.